E aí pessoal passando banco aqui o pessoal tirar foto aqui começar a descida É isso aí galera tão quase chegando em Arraial do Cabo Oh delícia faz tempo que eu não venho aqui um lugar maravilhoso aqui todas as laterais aqui é tudo dunas né São dunas cheio de vegetação mas são dunas aqui venta muito meu ó chega até dar uns tapas assim na moto É isso aí galera já tirei uma foto aqui na frente do portal de Arraial do Cabo Agora eu vou dar uma chegadinha até Arraial mas eu acho que como pousada é muito cara lá Eu vou partir pra mais pra frente aqui Amanhã eu volto aqui pra fazer algum passeio alguma coisa nem que eu vá só até a Praia do Forno Tem um Campo em Curió Campo em Curió é pra cá Nossa eu pensei que esse carro ia entrar Nossa esses buracão Aff Maria Buraco e lombada junto Uma beleza isso né Os caminhão Iveco dá uma impressão assim que é aquele negócio de invenção do desenho que eu vi uma vez Hahahaha Aí é camping também não é? Parece ser camping Deixa eu ver Não tem nenhuma placa Não tem nenhuma placa Olha os cavalos correndo de boa né? Olha tá vindo pra pista Olha os cavalos correndo de boa né? Olha tá vindo pra pista 400 metros aqui Praia grande ó Mas não é pra lá que eu quero ir não Quero ir lá pra frente Tem camping ali também ó Mas camping não dá pra ficar Não trouxe barraca Bosta Nossa muito carro indo embora hein? Ó Ó E aí começou as paisagens Coisa linda Hahahaha Top hein? Eu acho que não tinha essa passagem aqui Eu não lembro mesmo Nossa Faz um tempinho que eu não venho também Ah não tinha sim Só que não era bonitinho assim não O que eles estão fazendo ali tá ficando bonitinho ó Eu lembro que tinha essa prainha aqui A gente disse que tá certinho ó Legal tá bonito ali o mar hein? Aqui abriram né meu? Abriram pro turismo aqui mas aqui é areião ó Aqui não dá pra ir não Tem que ser aqui mesmo Tem que ser aqui mesmo Pô deus pedra É porque logo ali tem um centrinho O que eu quero ir é mais lá pra frente Lotado os birds aqui hein Olha esse pôr do sol mano Caramba Caramba Bosta pra você O que você fez hein Ah maluco mexendo no fio ali Aí a gente foi num sextonente ali Mas é aqui que tá uma parada Depois eu volto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não lembro isso aqui, deixa eu ver Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Eu estou aqui na Praça dos Anjos, em Arraial do Cabo Olha aí a praça É o seguinte, eu estou indo fazer a trilha do forno Que é a Praia do Forno E eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz essa trilha Eu estou saindo daqui da praça, aí eu vou subir aquela rua ali, virando pra vocês Aquela rua eu já vou sair ali no cais Antes do cais, tem uma entrada pra trilha do forno Que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Saindo aqui da praça Então daqui a pouco eu já mostro ali a entrada da trilha do forno Até daqui a pouco galera Aí galera, eu estou na entrada pra Praia do Forno Pra trilha aqui, né? Eu vim dali onde eu mostrei a praça agora pra vocês, a Praça dos Anjos Aqui é a entrada da Praia do Forno Tomar cuidado aqui, tá passando bastante moto aqui E aqui é o cais, ó Se você quiser fazer passeio de barco, você vai aqui no cais e faz o passeio de barco Agora eu vou fazer a trilha Então eu vou mostrar pra vocês aí a trilha Eu vou entrar aqui e depois eu filmo dali pra frente E aí E aí E aí